Hello there! Welcome! Olá, pessoal! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos! Na aula de hoje, nós faremos a nossa primeira aula de vocabulário, onde nós vamos ver como utilizar os nomes e os títulos em inglês. Então, names and titles. Então, nós aprenderemos como utilizar, por exemplo, senhor, senhora, como dizer tudo isso em inglês e também como é que são os nomes em inglês. Vamos juntos, então? Vamos começar conhecendo os personagens da nossa aula de hoje. Então, meet. Conheçam Susan Davis and Richard Larson. Susan Davis and Richard Larson. A primeira coisa que eu quero contar para vocês é que em inglês é muito comum as pessoas se apresentarem e utilizarem dois nomes. Então, um primeiro nome e um último nome. Mas também elas costumam ter um nome do meio que é menos utilizado. Então, vamos começar falando aqui sobre o primeiro nome e o último nome das pessoas. Então, o primeiro nós vamos dizer first. First, primeiro. First name, primeiro nome. E o último nome, last name. Last name. Também é muito comum o last name ser utilizado como family name ou nome de família. Para nós, em português, o last name ou family name, nós podemos sempre traduzir por sobrenome. Vamos ver, então, alguns first names que são comuns em inglês. Primeiros nomes, então, comuns em inglês aqui. Por exemplo, Richard, como nós acabamos de ver. A própria Susan. Bradley. E também Julia, ok? Então, aqui eu trouxe alguns exemplos de first names em inglês. É bem comum. Então, muitos deles são também parecidos com os nossos nomes, os primeiros nomes que nós utilizamos em português. E os last names ou sobrenomes? Vamos conhecer alguns aqui, como nós já vimos aqui. O Larson para o Richard. O Davis para a Susan. E aqui eu trouxe de alguns atores famosos também. O Bradley Cooper e a Julia Roberts, ok? Julia Roberts. Então, first name and last name. E depois nós temos a junção dos dois nomes, do primeiro e do último, first and last names. E a gente vai ter, então, o nome completo ou full name. Nome completo ou full name. Quem é um pouquinho mais velho como eu, vai se lembrar, então, aqui do Kevin Costner. Kevin Costner, então, seria um full name. Mas, professor, e o middle name? A gente não falou sobre eles. Bom, pessoal, os middle names, eles são menos utilizados, mas também são muito comuns. Pensem, por exemplo, no caso, para quem gosta lá dos Simpsons, nós temos o Homer Simpson. Então, first name, Homer. Last name, Simpson. E ele tem, né, existe um episódio em que eles mostram que ele tem um nome do meio, um middle name, que é J, né, J, Homer J, Simpson. E aí até é feito todo um episódio baseado aqui no nome do meio, middle name do Homer. Mas, então, é bem menos utilizado. Por isso que eu não trouxe aqui. Mas nós podemos, sim, considerar que um full name, um nome completo, ele inclui o first name, middle name, and last name. O primeiro nome, o nome do meio, e o último nome é o nome de família, family name. Vamos falar um pouquinho agora sobre os apelidos. Apelido em inglês é nickname. Nickname, nickname, então, apelido. Vamos ver, então, alguns nicknames que são comuns em inglês para alguns nomes que também são bastante utilizados. Olha só, no caso do Richard, nós temos um nickname que é bem comum, que é Rick. 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 Susan. Sue. Também um nickname bem comum para quem se chama Susan, ok? Bradley, como nós acabamos de ver lá no caso do Bradley Cooper, tem um nickname muito famoso, que é Brad. Brad. Edward. Outro nome que nós temos parecido em português, né, Eduardo. Em inglês, normalmente, os Edward são carinhosamente chamados de Ed. Ed. Thomas. Nós temos o Tom, ok? Então, a maioria dos Tom, como Tom Hanks, tem o primeiro nome como Thomas, ok? Claro que hoje o Tom também já é, muitas vezes, registrado como o primeiro nome das pessoas. Depois, Elizabeth, nós vamos ter o Beth, Beth, né, ou Beth em português. William. Esse aqui, bem interessante. Vocês sabiam que é muito comum nós utilizarmos para William o nickname Bill? Então, o Bill Clinton se chama William Clinton, isso aí, tá legal? Então, quem conhece aí vários Bills que são famosos, o nome deles, o primeiro nome deles em geral é William, tá joia? Nós temos também Michael, claro, que vocês já imaginam que o nickname para Michael é Mike. Depois, nós temos Anthony e o nickname Tony. James e o nickname, bastante usado também, Jim. Tá joia, pessoal? Então, aqui eu trouxe somente alguns para vocês conhecerem e saberem quando é que nós estamos utilizando um first name, um primeiro nome, e quando é que nós estamos utilizando um nickname, que seria aquilo que nós chamamos em português de apelido. Vamos agora, então, falar um pouquinho sobre os titles. Então, titles ou títulos nada mais são do que os pronomes de tratamento que nós utilizamos também bastante em português. Senhor, senhora, senhorita. Mas, em inglês, esses titles, eles vão ter algumas características peculiares, especialmente quando nós falamos das mulheres. É claro, nós sempre sabemos disso. As mulheres, elas têm uma peculiaridade a mais. Elas são um pouquinho mais complicadas do que os homens, não é verdade? Bom, brincadeiras à parte. Então, vamos conhecer aqui os nossos titles. Então, pessoal, a gente vai sempre utilizar um title, um título, with full or last names. Então, ou com o nome completo da pessoa, ou então com o sobrenome, ok? Full name, nome completo. Last name, o último nome ou sobrenome. Professor, podemos utilizar um título com o primeiro nome? Não, pessoal. Então, em inglês, nós não usamos títulos com o primeiro nome, já que o título, ele é justamente uma forma de nós tornarmos aquela conversa, de nós nos dirigirmos a uma pessoa de maneira mais formal. Então, nós nunca diríamos, por exemplo, senhor Ricardo. Não, a gente vai sempre utilizar o sobrenome, ok? Então, a gente nunca vai dizer Mr. Richard, tá joia? Nós já veremos isso já, já, quando nós vermos os nossos exercícios. Então, vamos ver aqui o nosso primeiro title. Entre parênteses, eu trouxe para vocês aqui a pronúncia, tá joia? Então, olha só. Mr. Aqui a pronúncia dele, Mr. Bem tranquilo, né? Da mesma forma que nós escrevemos mesmo esse título, Mr. Então, vamos ver um exemplo aqui. For example, Mr. Smith. Mr. Smith. Então, o senhor Smith. Vejam, Smith é um sobrenome, um last name, tá legal? E quando é que nós vamos utilizar o Mr.? Esse título é usado para, use for, use para. Men, homens em geral, ok? Men, homens em geral. Aproveito para chamar a atenção de vocês aqui, que esse men escrito com a letra E e não com a letra A está no plural, tá joia? Então, men com a letra E são homens. Bom, continuando então agora, vamos ver o caso das mulheres. Olha só. Para as mulheres, nós vamos ter alguns títulos um pouquinho diferentes e que significam coisas diferentes também. Em português, nós temos isso, não é verdade? Nós temos o senhora para as mulheres casadas e o senhorita para as mulheres solteiras. Embora isso tenha caído aos poucos em desuso. Bom, em inglês, então, nós vamos ter aqui o Mrs. Então, veja que o que está entre parênteses aqui não é a forma de escrever, e sim a forma de pronunciar, tá joia? Então, Mrs., Mrs., que nós vamos utilizar, por exemplo, aqui com Mrs. Carter. Mrs. Carter. Então, a senhora Carter. E quando é que nós utilizamos, então, esse título aqui, o Mrs.? Nós vamos utilizar, use for married women. Married women. Então, para as mulheres casadas. Married women. E aqui vale também a mesma observação que eu fiz para o men ali em cima. Quando nós usamos aqui women com a letra E no final e não com a letra A, nós estamos no plural. Estamos falando das mulheres. E a pronúncia também vai mudar de woman, singular, para women, plural. Woman, singular, women, plural. Tá joia? Tranquilos, então? Nós vamos utilizar aqui o Mrs. para mulheres casadas. Married women. Tá joia? Bom, então, Miss agora. Miss. Que nem a gente fala Miss Brasil, Miss Universo. Nós também utilizamos para as mulheres, claro. Como, por exemplo, aqui, Miss Sullivan. Miss Sullivan aqui. A senhorita Sullivan. Quando é que nós vamos utilizar o Miss e não o Mrs.? Quando nós estivermos falando aqui das mulheres que não são casadas. Unmarried women. Unmarried women are single women. Mulheres que não são casadas. Mas aqui, por que que então eu não falei single women apenas e falei unmarried? Aquelas que não são casadas. Porque o Mrs. aqui, o que nós acabamos de ver aqui em cima, o Mrs., nós utilizamos também para widows. Viúvas. Widows. Então, são mulheres casadas cujo marido faleceu. Tá joia? Então, Misses, nós vamos utilizar para mulheres casadas e também para viúvas ou widows. Widows. Tranquilos? Bom, então, acabamos de ver também aqui o Miss. O Miss que nós vamos utilizar para mulheres que não são casadas. Unmarried women. E, é claro, nós vamos ter, por último, agora, aquele que seria efetivamente o oposto de Mr., que vai ser o Miss. Miss. Então, vendo aqui entre parênteses a pronúncia, termina com o Z. Miss. Como, por exemplo, aqui no Miss Taylor, ele vai ser utilizado para mulheres de modo geral. Women, para qualquer mulher. Então, se nós não sabemos se a mulher é casada ou é solteira, ou nós não estamos preocupados em utilizar isso, nós vamos simplesmente utilizar o Miss. Então, só uma curiosidade para vocês. Aqui, o Miss, que seria o oposto, o feminino de Mr., ele surgiu lá na década de 50 nos Estados Unidos, quando começou aquele movimento mais forte no pós-Segunda Guerra Mundial de emancipação das mulheres. Então, que as mulheres conseguiram ter mais direitos. E aí, também surgiu essa forma de se dirigir às mulheres sem levar em consideração se elas são casadas ou solteiras. Tá legal? Então, aqui, só uma curiosidade para vocês saberem. Nós temos, então, esses títulos aqui. Veja, nós temos um título para o homem, que é Mr., e nós temos três títulos para as mulheres. Então, qual é o oposto de Mr.? Quando nós usamos o Mr., nós não sabemos se o homem é casado ou solteiro. Isso não é levado em consideração. A mesma coisa quando nós utilizamos o Miss, Miss, com essa pronúncia com Z no final, Miss. Então, nesse caso, nós temos o oposto, Mr., Miss, tá joia? E depois, se nós queremos dizer que a mulher é casada, que seria o nosso senhora em português, nós vamos usar o Mrs., Misses. E se nós queremos dizer que é uma mulher solteira, que seria o equivalente ao senhorita em português, nós vamos utilizar apenas o Miss. Miss. Tá já? Tranquilos, pessoal? Vamos continuar, então. Vamos praticar. Practice. Então, aqui nós temos a Susan Davis. E eu pergunto para vocês agora, what is Susan's last name? What is Susan's last name? Então, qual é o último nome, o sobrenome da Susan? Então, olha só, what is, qual é? Susan's, então estão vendo esse apóstrofe S aí, tá indicando posse. Então, é o last name, o último nome, o sobrenome da Susan, tá legal? Então, qual é o último nome da Susan? Então, olhando ali, nós vemos que é Davis. E aí, nós podemos responder, it's Davis. É Davis. It's Davis. Lembram que eu falei para vocês que quando nós temos em português frases em que nós não utilizamos, nós deixamos o sujeito oculto, em inglês o sujeito tem que aparecer. Por isso que nós utilizamos aqui o it como sujeito. Então, já vai, claro que esse it tá substituindo o último nome da Susan. Então, a gente poderia também escrever a resposta completa dizendo Susan's last name is Davis. Susan's last name is Davis. O último nome da Susan é Davis. Mas eu posso pegar tudo isso, o último nome da Susan, que é ele, mas nós não estamos falando de uma pessoa, é de um nome. Então, nós vamos substituir tudo isso pelo nosso subject pronoun it, tá legal? Então, qualquer dúvida, voltem lá na nossa primeira aula. Vejam como é importante conhecer aqui os pronomes sujeito. Now, what is Susan's nickname? What is Susan's nickname? Qual é o apelido da Susan? What is Susan's nickname? Qual é o apelido da Susan? Lembra que nós vimos? É muito comum quando uma pessoa se chama Susan nos Estados Unidos ou em um país de língua inglesa, nós utilizarmos o nickname Sue, ok? Então, it's Sue. É Sue. It's Sue. Vamos praticar agora, então, com o Richard Larson. Vamos lá. Primeira pergunta. What is Mr. Larson's first name? What is Mr. Larson's first name? Qual é o primeiro nome do Sr. Larson? Então, what is Mr. Larson's first name? Então, a gente está olhando aqui que é Richard. Como é que nós vamos utilizar, então? Nós vamos dizer é Richard. Mas, é claro, sempre utilizando o it como sujeito. Então, nós vamos dizer aqui it's Richard. It's Richard. Como é que ficaria a resposta completa? Mr. Larson's first name is Richard. Mr. Larson's first name is Richard. Então, o primeiro nome do Sr. Larson é Richard. Now, what is his family name? What is his family name? Viram que agora, ao invés de eu utilizar aquele apóstrofe S para indicar a posse, eu já fui direto aqui para o nosso possessive adjective, his, o dele, né? Então, qual é o sobrenome, o family name dele, do Richard? Então, é claro que é Larson. It's Larson, ok? What is Richard's family name? What is Richard's family name? It's Larson. What is his family name? It's Larson. Tranquilos, pessoal? Bom, vamos praticar agora um exercício um pouquinho diferente. Olha só. Susan is single. Então, nós acabamos de conhecer a Susan Davis e eu estou dizendo para vocês, Susan is single. O que é que significa single mesmo? Solteiro ou solteira. Susan is single. Então, ela é solteira. Which one is correct? Então, veja, nós temos aqui três exemplos, três formas de nos dirigirmos a Susan e eu quero saber qual é a correta. Which one qual é a correta? Which one is correct? Então, olha só. Eu posso dizer Miss Davis? Miss Davis? Posso sim, né, pessoal? Nós sabemos que Miss é o oposto de Mr., mas não nos indica se ela é solteira ou casada. Então, não está incorreto utilizar o Miss. Nós sempre podemos utilizar o Miss, já que ele não faz referência ao status marital, se a mulher é casada ou solteira, mas o mais correto aqui seria nós utilizarmos aquele que indica que ela é solteira. Vamos, então, ver aqui o nosso segundo, que é Mrs. Davis. Mrs. Davis. Então, a gente pode dizer que Mrs. Davis indica que uma mulher é solteira? Não. Mrs. a gente utiliza para mulheres casadas. Married women. Então, aqui a nossa letra B, o nosso segundo exemplo, não pode ser utilizado. E, por fim, nós temos aqui Miss Davis. Miss Davis. Esse sim nos indica que a senhorita Davis é solteira. That she is single, ok? Então, aqui a gente vai utilizar o Miss Davis. Miss Davis. Esse seria o mais correto, a melhor forma de nós nos dirigirmos a uma mulher solteira. Claro, se nós quisermos indicar que ela é solteira. Miss Davis, senhorita Davis. Aqui, vamos lá. Number two. Which one is correct? De novo, qual está correto? Então, a gente tem aqui Mr. Richard. Eu posso utilizar um título com o primeiro nome? Title and first name? No. Incorrect, ok? Então, Mr. Richard, incorrect. Nós não podemos utilizar um título com o primeiro nome. Depois, nós temos aqui Mr. Larson, correct? Yes, correct. Mr. Larson is correct. Aqui, a gente tem, então, um título, Mr., com um family or last name. Então, com um nome de família ou o último nome, o sobrenome, que é Larson. Então, por último, nós temos, é claro, Mr. Rick, totalmente incorreto, não é isso? O Mr. aqui seria um título. Nós nunca vamos utilizar, então, title and nickname. Title and nickname não faria sentido, não é mesmo? Porque o título aqui nós utilizamos para nos dirigir de maneira mais formal a uma pessoa. E o nickname ou apelido é justamente uma maneira informal, carinhosa de se dirigir a uma pessoa que a gente utiliza com aquelas pessoas que nós temos maior familiaridade. Então, é claro que apenas o Mr. Larson estaria correto. Tá legal, pessoal? Então, falamos um pouquinho aqui sobre names and titles, nomes e títulos. E é bastante importante, quando nós vamos conhecer alguém, nós sabermos, então, como é que ele utiliza. E sabemos também perguntar se nós precisarmos, por exemplo, preencher um formulário ou estivermos numa conversa telefônica. E assim que nós falamos o nosso nome, é possível que a outra pessoa não entendeu e vai nos perguntar. Então, repita, por favor, o seu último nome, o seu primeiro nome. Last name, first name, middle name. Então, é importante conhecer esse vocabulário. Claro, ainda bem básico, nós estamos caminhando para construir um vocabulário bem completo em inglês. Então, um forte abraço a todos. Vejo vocês na nossa próxima aula.